Olá pessoal, eu sou a professora Vanessa, eu sou a professora Fabiola e nós estamos aqui para mais uma aula de educação física com o conteúdo ginástica. E agora vamos fazer o registro. Pegue o seu lápis, pegue o seu caderno e anote a data de hoje. No primeiro espaço você vai colocar o dia em que nós estamos. No segundo espaço vai registrar o mês e logo em seguida o ano, 2021. Logo abaixo vai registrar o conteúdo da nossa aula, que é ginástica. E então vai registrar a aula que você está fazendo, educação física. E você poderá colocar apenas as letras iniciais, a letra E e a letra F. Se você tiver dificuldade, chame alguém aí na sua casa para te ajudar. Vamos deixar os próximos momentos para você registrar e logo voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E hoje nós vamos estudar sobre os espaços que utilizamos nas atividades do dia a dia e na ginástica também. Observe o espaço que você está fazendo a aula de educação física. Como é esse espaço? Tem estudantes que fazem a aula em espaços grandes e tem outros que fazem em espaços menores. E na escola? Tem espaços com grama, com cimento, com areia, com paredes. Tem espaços pequenos. E podemos fazer ginástica em qualquer lugar. Tem movimentos que precisam de muito espaço. Tem movimentos que são realizados no chão, com colchonete ou tatame. E tem movimentos que podem ser feitos em qualquer espaço. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer ginástica, explorar movimentos e o espaço que estamos. Ah, mas não se esqueça, em qualquer espaço, observe sempre se há segurança para realizar as atividades. Vamos lá! E para essa aula você vai precisar separar aí na sua casa uma calça de adulto com pernas bem compridas ou duas calças de criança que tem as pernas mais curtas. Enquanto você separa o material aí na sua casa, nós vamos brincando por aqui. Nossa, que legal! Aqui a gente já conseguiu brincar bastante. Isso mesmo. Então, você faz aí. Nós fazemos aqui a primeira atividade de hoje. Então, vamos começar com a atividade circulando. Isso mesmo. E nessa atividade você precisa pegar aquela calça que você separou. Se você usar as duas calças de criança, você vai construir com elas um círculo bem no meio aí do seu espaço. Você enrola as pernas da calça e então cola uma na outra. E temos aí um círculo. O nosso círculo tem um espaço dentro e tem um espaço fora. Isso! E nós vamos começar circulando do caranguejo. Vamos usar o espaço de dentro e o espaço de fora. Então, você vai colocar as suas mãos dentro do círculo. Uma mão. Isso! A barriga para cima. Para cima. E os pés ficam fora. E quando eu disser já, você vai circulando. E vai dando a volta no seu círculo. Tudo pronto? Tudo pronto. Então, começamos circulando do caranguejo. Já! Já! Pode ir! Circulando, circulando. Dando a volta. Faz a volta inteira. Com o caranguejo. Isso! Caranguejo! Cheguei! Legal! Vamos então agora para o circulando do tamanduá. Tamanduá. Isso mesmo. As mãos vão ficar dentro do círculo. Os pés vão ficar fora do círculo. E teremos pernas compridas de tamanduá. Que vão se deslocar em volta do círculo, desse jeito. Ai, que legal! Atenção! Vamos começar. Vamos! Vamos preparar. Circulando do tamanduá. Um, dois, três. Já! Já! Pode ir tamanduá. Isso! Puxa! Muita força! Isso! Isso! Muito legal! Conseguiu! Você conseguiu! Então, agora vamos usar o espaço de dentro do círculo para fazer o circulando um pé só. Um, dois, três. Você vai ficar sobre um dos pés. Vai saltar e vai girar. Ok! Sem sair para fora do círculo. Ok! Fazemos com um pé e depois com o outro. Ok! Um, dois, três. Já circulando. Um pé só! Um pé só! Isso! Um pé só! Todo mundo dentro do círculo. Cheguei! Trocando o pé. Troca o pé. Agora, por favor. Isso! Circulando! Legal! Cheguei! Então, vamos agora para o circulando dois pés. Dois pés. Um pé fica dentro. Um pé. Um pé fica fora. E o pé que está fora, ele quer encontrar o pé que está dentro. Então, ele encontra e diz oi e depois tchau. Oi, tchau. Oi, tchau. E nós usamos o espaço de dentro e o espaço de fora. Então, vamos lá. Vamos. Um, dois, três. Já! Oi. Circulando. Tchau. Isso! Oi. Tchau. Oi. Tchau. Para dentro. Tchau. E para fora. Tchau. E agora, oi. Meia volta. Meia volta. Isso! Trocamos o pé que estava dentro. Continuamos. Já! Oi. Tchau. Oi. Tchau. Isso! Tchau. Oi. Tchau. Oi. Muito bem! E agora, então, para terminar o circulando, vocês vão correr em volta do círculo, ocupando muito espaço. E quando eu bater uma palma, precisam ficar dentro do círculo, ocupando um espaço pequeno. Então, vamos lá. Circulando. Corrida! Podem ir! Ocupando muito espaço. E agora, vamos fazer o contrário. A nossa corrida vai ser dentro do círculo, ocupando pouco espaço. E quando eu bater a palma, você precisa sair do círculo e ocupar um espaço grande. Ok. Vamos lá, então. Tudo pronto? Tudo pronto. Corrida! Circulando. Dentro do círculo. Bem pequeno. Isso! A corrida está num espaço pequeno. E agora... Tcharam! Isso! Um espaço bem grande. Muito! Nossa! Que legal! Você conseguiu! Eu acho que o pessoal lá de casa pode continuar fazendo a brincadeira do circulando, utilizando espaços bem ririnhos ou espaços muito grandes. Isso mesmo! Vamos, então, para a nossa próxima atividade. E qual é? É o besourinho, besourão. Bom, nessa brincadeira, nós vamos precisar do seu espaço todo. Vai ser o nosso jardim, ok? Vamos precisar agora tirar as calças do chão e você vai se colocar em um dos lados do seu espaço, ok? E aqui nós temos o nosso jardim. Nesse jardim, temos dois moradores. O besourinho e o besourão. E eles precisam voltar para casa. Se eu falar que quem vai fazer o caminho para casa é o besourinho, você vai fazer este movimento aqui. Agacha, os pés continuam no chão e as mãos ficam nos joelhos. E o besourinho ocupa pouco espaço. Então, ele vai caminhando com passos pequenininhos. Ele vai até o final do espaço e volta, passando por todo o jardim até chegar na sua casa. Isso mesmo! Ok? Mas, se eu falar que quem vai fazer essa travessia no jardim é o besourão, aí você vai afastar os braços e as pernas. E para se movimentar, você vai fazer movimentos que ocupam muito espaço, tentando colocar o pé na mão. Assim como a professora Fabiola está fazendo aqui. E aí o besourão vai até o final do espaço e volta, passando por todo o nosso jardim até chegar na sua casa. Que legal! Entendido? Entendido! Agora que vocês já sabem qual é o movimento do besourinho e do besourão, quem vai escolher qual desses animais vai atravessar o jardim sou eu. Mas, antes de eu escolher qual animal vai ser, eu preciso que vocês me façam uma pergunta. Qual é a pergunta? Nós vamos perguntar assim. Besourinho ou besourão? Bem pequeno ou bem grandão? E aí eu vou responder ou o besourinho ou o besourão. Se eu responder besourinho, você faz o movimento do besourinho bem pequenininho. E se eu falar besourão, faz o movimento com um espaço bem grandão. Entendido? Combinado! Então, lá na pontinha do seu espaço, e eu quero saber a pergunta de vocês. Repita comigo. Besourinho ou besourão? Bem pequeno ou bem grandão? Besourinho! Besourinho! Então, vamos lá! Atravessa o jardim. Vai o besourinho! Vai até o final do seu espaço e volta. No final do jardim, você encontra a sua casa. Chegamos! Muito bem! Mas aí eu fiquei sabendo que vocês têm uma pergunta para me fazer. Vamos lá! Qual é? Besourinho ou besourão? Bem pequeno ou bem grandão? Besourão! Bem grandão! Bem grandão! Então, vamos lá, atravessando o jardim. Isso! Fazendo os movimentos do besourão. Bem grandão! Ocupando muito espaço. Besourão! E volta passando por todo o jardim. Vamos lá! Até chegar na sua casa! Chegamos! Bom, mas a gente tem outro desafio. Logo depois da pergunta de vocês, pode ser que eu mude o animal que eu vou pedir conforme o tempo vai passando. E vocês precisam fazer os movimentos conforme o bicho que eu disser. Ok? Combinado! Qual é a pergunta? Besourinho ou besourão? Bem pequeno ou bem grandão? Besourinho! Bem pequenininho! Vamos lá, besourinho! Que vai se transformar num besourão! Bem grandão! Besourão! Vamos lá! Que volta a ser um besourinho bem pequenininho! Besourinho! E então vira um besourão! Bem grandão! Besourão! E volta a ser um besourinho bem pequenininho! Que legal! Uau! Não é que o pessoal lá de casa deve ter utilizado todo o seu espaço ocupando em alguns momentos um pedaço bem pequenininho desse espaço. Em outros, um espaço bem grandão! Isso mesmo! E fazendo movimentos pequenos e movimentos grandes! Vamos então para a nossa próxima atividade! E você sabe qual é? Eu sei sim! Qual é? É a loja dos brinquedos! Isso mesmo! Agora nós vamos ter no nosso espaço uma loja de brinquedos! E nessa loja vamos ter uma prateleira onde fica um brinquedo muito especial! Uma prateleira! Vamos construir o nosso círculo com as calças que será a prateleira do robô! O círculo eu já aprendi a fazer! Você agora é um robô! E vai ficar na prateleira da loja de brinquedos! Eu estou fazendo, terminando aqui a minha prateleira e eu vou ser um robô! Isso! Vai ficar dentro da prateleira! O robô está lá na prateleira da loja de brinquedos! E eu sou a dona da loja e eu gosto da minha loja muito bem organizada! Quando eu organizo tudo, eu vou para a minha casa e eu espero que não aconteça nenhuma bagunça aqui na minha loja! Porque eu quero o robô na prateleira! Mas você sabe o que acontece? Quando o dono da loja vai para casa, o robô sai da prateleira e faz muita bagunça pelo espaço! E quando a dona da loja volta... Ela não sabe o que aconteceu na loja! Então, ela precisa verificar se o robô está funcionando! Esse robô tem um botão no pé, que ele faz o pé do robô ir para frente! O outro pé, deixa eu ver! Muito bem! E tem um botão que faz a perna ir para o lado! E para o outro lado também! E tem um botão nos calcanhares que faz a perna do robô ir para trás! E o outro pé também! Bom, está tudo bem por aqui! Robô, se cair na sua prateleira e não façam bagunça! Estou indo embora! Tchau! Enquanto ela sai, eu vou fazer muita bagunça com a música! Cheguei! Eu posso saber o que está acontecendo aqui? Eu escutei um barulho! Eu acho que tinha alguém bagunçando aqui! Capaz! Deixa eu ver se esse robô está funcionando! Perna para a perna para o lado! Perna para o lado Perna para trás Perna para trás Bom, acho que está tudo em ordem Então já posso ir para casa Tchau! Você aí de casa faz a bagunça e eu faço aqui Mas ora, cheguei na loja Tem algo muito estranho acontecendo aqui Eu escutei o barulho Vindo daqui da loja Imagina, claro que não Tem alguém bagunçando aí? Vamos ver Perna para frente Perna para frente Perna para o lado Perna para o lado Perna para trás Perna para trás Bom, parece que está tudo em ordem Roubou na prateleira Então posso ir para casa Uhum! Tchau! Pode sim! Não quero ver bagunça Nunca! Eu e você Agora Vamos lá! Está chegando Cheguei! Ora, ora! Tem algo muito estranho acontecendo aqui Na loja dos brinquedos Eu acho Que tem brinquedo aqui Que não está funcionando muito bem Será Será que o brinquedo da loja criou vida? Eu não sei Será Que o brinquedo da loja está saindo da prateleira e bagunçando pela loja? Vixe Mas se esse robô estiver vivo Sabe o que eu vou fazer? Eu vou é sair correndo daqui Porque eu acho que ele pode tentar me pegar É mesmo! Socorro! Socorro! Puxa! Que legal! Que legal! Que maior bagunça! Já imaginou? Se os brinquedos criassem vida e começassem a correr atrás da gente? Nossa! Ia ser uma bagunça! Mas seria muito divertido também Seria mesmo! Vamos então para a nossa última atividade Fechamos a loja de brinquedo Qual é a nossa última atividade? É o anjinho! Para essa brincadeira você vai precisar chamar alguém aí da sua casa Aqui quem vai fazer duplo comigo é a professora Fabiola Vamos precisar então deixar o círculo no meio do nosso espaço Uma pessoa vai se posicionar lá na pontinha do seu espaço E a outra pessoa vai ficar na outra ponta Nessa brincadeira nós vamos fazer movimentos de anjinho Muito comum em alguns lugares onde tem neve, onde tem grama Para isso a gente vai deitar no chão Vamos deixar o círculo no meio do nosso espaço E vamos deitar Para fazer o anjinho A gente vai afastar as nossas pernas e as nossas mãos Sem tirá-las do chão Assim Afasta e junto Afasta e junto Afasta e junto Entendido? Entendido! Ok! Mas a brincadeira do anjinho é também uma disputa Enquanto a gente estiver ouvindo a música tocar Vamos fazer um movimento de afastar e juntar as pernas Sem tirá-las do chão Mas se a música parar de tocar Nós temos que levantar correndo E quem conseguir chegar no círculo primeiro E colocar o seu corpo inteiro no círculo Ocupando só o espaço do círculo Vence aquela rodada Eu ganho o espaço para mim Isso Você precisa deixar o seu corpo todo dentro do círculo Entendido? Combinado! Então vamos começar Cada um no seu lugar Escolhe quem é que vai ficar O seu espaço Vamos lá? Tudo pronto? Tudo pronto! Três Dois Um Já! Não esquece de fazer o movimento do anjinho Você ganhou! Deixa eu ver se está o seu corpo inteiro dentro do círculo Muito bem! Ocupei! Ganhei o espaço Desafio cumprido Para a professora Fabiola Mas agora o pessoal lá de casa já sabe como fazer Vamos fazer mais uma vez Todo mundo junto! Pronto? Agora eu vou ficar um pouco mais para cá Então eu vou ter o mesmo espaço que você Combinado! Pronto? Tudo pronto! Três Dois Um Já! Opa! Ah! O círculo! Consegui! Que legal! Tudo bem! Você ganhou o espaço dessa vez Bom, como o nosso círculo aqui ficou um pouquinho deformado Eu vou arrumar Tudo bem! Agora a gente vai modificar um pouco o desafio Vai ser assim, ó No lugar da gente deixar as nossas pernas e braços no chão Nós vamos levantar as pernas e os braços Quando a música começar a tocar, a gente vai afastar e juntar Entendido? Combinado! Então vamos lá! Três Dois Um Já! Consegui! Foi mais rápida do que eu Bom, então vamos para a nossa última disputa, hein? Vamos lá! De novo Com as pernas e mãos para cima Vamos lá? Vamos! Três Dois Um Já! Professor, a Tadila hoje Tá muito rápido Ok, e aí o espaço? Você percebeu que nós estávamos ocupando um grande espaço enquanto estávamos lá no chão? Isso mesmo! Isso mesmo! E agora você está ocupando um espaço bem menor! Isso mesmo! E isso acontece a todo tempo no nosso dia a dia! É verdade! Ocupamos grandes espaços, fazemos movimentos grandes espaços, fazemos movimentos grandes, movimentos pequenos... É verdade! É verdade! Chegamos ao fim da nossa aula e queremos saber como você se sentiu fazendo essa aula? Você tinha reparar? Você tinha reparado que o seu corpo pode ocupar espaços de diversos tamanhos e fazendo diferentes movimentos? Em que espaços? Em que espaços você costuma brincar? Esses espaços são grandes, médios ou pequenos? Você faz movimentos da ginástica como saltos, giros e equilíbrios nesses espaços? Mas, comece a pensar nisso e prestar atenção em como podemos fazer ginástica em diferentes espaços. Nós ficamos por aqui, mas nos vemos na próxima aula! Tchau!